Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E na E3 o Microsoft falou, cara, pra galera eleger alguns jogos pra votação, pra ver qual dos jogos eles lançariam pra retrocompatibilidade. Que é o quê? Lançar? Lançar não, pegar as mídias antigas, por exemplo, do Xbox 360, e dá pra usar no Xbox One. Exatamente desse jeito. E na votação, o jogo que se destacou, o jogo que ficou em primeiro lugar, é o Red Dead Redemption. Então olha só, eles querem muito jogar esse jogo, e também depois veio o Call of Duty Black Ops 2 e mais outros jogos que eles falaram nessa lista. Então eles falaram que vão deixar compatível a mídia do Xbox 360 pro Xbox One do Red Dead Redemption. Então, mais um jogo pra gente jogar aí. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.